Música Agora galerinha eu estou aqui para mostrar para vocês como vai ser o processo para fazer farinha de mandioca Gente, aqui está o meu pai cortando o bambu para fazer de lenha, para fazer a farinha E aí pai, como é que está? Beleza Ali gente está o povo raspando mandioca Vou mostrar para vocês Aqui está minha mãe Boa tarde pessoal Minha avó Meu tio May Pescador Meu pai E minha tia Soninha Aqui gente, estamos raspando a mandioca Já tem bastante aqui raspada E é isso, quando ela estiver toda raspada eu volto com vocês Gente, estamos aqui quase chegando lá na casa de farinha Meu pai vem ali atrás com a galinhota da mandioca que raspamos Quando eu chegar na casa de farinha gente, eu volto com vocês Aqui gente está a mandioca no corpo, meu tio está servando Quando ela estiver toda servada eu volto com vocês Agora estou no processo de peneirar a massa, porque hoje faltou energia Estamos fazendo uma farinha e para que a farinha saia boa, sem caroços A gente tem que peneirar bem a massa Vou fazer isso aqui E aqui ó E aqui agora estou fazendo um processo também, soltando a farinha Não está muito bom de sobrar, porque é farinha de leitinha Engolando muito, fogo muito Então estou suando muito A gente tem que cuidar que está sem energia também E a gente tem que ir embora cedo Vamos botar fogo Tem uma lenha aqui de bambu Vou botar um foguinho Que não pode falhar fogo Para torrar a farinha Se não, vai ficar muito tarde para eu ir embora Então vou colocar um foguinho aqui Para o fogo não apagar, entendeu? E aí o processo é isso aí, meus irmãos Para não apagar o fogo E aí para torrar a farinha, para adiantar Eu vou ir para casa Entendeu? E não apagar o fogo Se apagar o fogo, não torra a farinha Então tem que colocar muita lenha Mas no processo de torrar, estou zazando Na hora de eu torrar, o fogo vai ser menos Bom pessoal, já é de tardinha Já estamos no processo final da farinha Aqui está a farinha torrada E agora a gente vai retirar os caroços Dela A gente vai colocar aqui na peneira Para estar cessando Vou colocar aqui E a gente faz assim Aqui vai ficar uma farinha bem fininha Já pronta para o cofinho Aí retira essa parte do caroço E colocamos mais Vou passar mais essa E vou pegar a farinha para mostrar a vocês Como é que fica Depois do processo Já realizado Aqui ó Deixa eu mostrar a vocês como é que fica A farinha bem fininha Já Boa para o consumo Bem torradinha E é isso pessoal E é isso pessoal Tchau Tchau Obrigado.